É fundamental a gente apostar e olhar, analisar o currículo de cada candidato a esse ou aquele cargo. Cada um escolhe o partido que entender melhor. O importante para mim é você votar consciente que está escolhendo um líder que vai representá-lo efetivamente na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto